Porque é ele que tem que controlar, né? Sei. É, você tá gravando ou não? Já? Já? Eu nem peguei minha carga, nem cheguei na empresa. Olha como chegou na empresa. Já tá na empresa. Olha, agora dá pra ver bem, ó. Olha, parece um... Um castelo aqui. Bora, Gil. Nós tamo aonde aqui? Ué? Ué, você tá do outro lado da... Então, eu e Gil também. Tem uma empresa, ué? Ué, eu peguei nessa outra empresa. Por que vocês foram parar aí? Não sei. O meu mandou aqui. Ué? Ué? É legalzinho. É legalzinho aqui. Vamos, Gil. Vou indo. E eu com caminho fraco aqui. Ah, você também tá com renome? Estamos. Olha, legal essa rosinha aqui. É? Aqui também, ó. Aqui também, ó. Onde eu tô passando. Parece uma praxinha, hein? Sim. Muito. Aqui. 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 Não, não está não. Passou o caminhão agora. Depois do caminhão, dá? Pode, pode. Até o próximo caminhão que você está vindo agora. Cuidado. Eita, ainda o botão parou. Tch, o sol mesmo. Eu vim no carrinho ainda. Cuidado. O sol mesmo. Caralho, mano. O sol mesmo está vindo aqui. Não, pode ir. Agora está difícil. Sozinho. Vamos lá. Oi! está vindo um carrinho não está longe, não está longe pode vir está longe está longe é agora na terra pra caralho não sei olha estamos tomando escadinha aqui você viu é aquela história da morte aaaah que desce aquela rampa a rampa é de idade você segurou? espera que estou parada aqui cuidado olha que legal esse portal segura ai Gil por que você parou para tirar a porta? sim bem vindo ao Brasil ah é um Fox cuidado está vindo no carro na contramão na contramão tem fronteira aqui no Brasil é essa coisa aqui mesmo pode entrar contra bando arma pode os caras carregando placa é um monte tem um monte de carro tem um monte mas a gente está no parado com um monte de carro tem um monte de carro aqui na frente Vixe ferrou, ah ferrou, nossa Onde eu fui? Oh louco, você foi 3 quilômetros para dentro Cuidado, 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 estou passando Vai logo Deixa eu arrumar mais para a gente Não, mas você não passa Não, mas eu não passo, calma Não dá, não dá Ai que sobra Agora é baleia, 150 Oh louco, agora não vai vir, não vai Deu Não vai vir, não vai vir, não vai vir Não vai vir, não vai vir, não vai vir Não vai vir, não vai vir Não vai vir, não vai vir Não vai vir Eu sou muito feliz Eita, peste Ah que merda O que que aconteceu que eu? O caminhão virou um L Eita Oxe Capotou aí, quem capotou aí? É, aqui tem um pequeno acidente Um acidente Calculando uma nova rota Não tem percurso Ui Groby Kleber Groby Kleber Groby Kleber O caminhão vai ligar mais O que é isso que eu? Onde que eu fui? Onde é que eu fui? Só você no mata aqui O que eu velho não quer ligar Tchuuu Ah não dá Vai ter que ir na oficina Eu não Eu que assisti esse vídeo de novo Ai, senorinhas já eram Eu não sei Eu acho que ele já fez mais de 15 dias Pega de novo Já faz 20 dias Como é que o celular não conseguiu Essa conta Tô chegando aí Chegou a pizza Chegou o cartão Ah, cartão E o Ju fica quieto Não fala nada O que? Você fica quieto Não fala nada É a vida Acho que sua irmã quis te matar agora As duas As duas Achei que era a irmã É, porque você pode ir mais novo Eita, ferrou Putz, ferrou Nossa E agora não está Está bem carinho É Acabou de casa O caso está balangando É, porque eu tive que voltar E voltou muito rápido Às vezes eu estou baixando os seus vídeos Para tirar umas batidas Para fazer umas coisas O louco Mas todo mundo, né? É É um monte de saúde Sério? Vamos tentar entrar domingo Em Guil Para jogar com esse menino Que meninos? Menor e Obscuri Menor e Obscuri Obscuri? É Ele só dá domingo É, não é? Nunca entra? Nunca veria que está domingo É? Então O Obscuri ele entra Mas ele entra de manhã Está pelo lado dele Domingo? Não, durante a semana Às vezes ele entra Ah, sim E quanto tempo é de manhã? Domingo a gente entra Ele não cai Eita porra Deu certo Ia zoar o Guil Mano Que houve? Ia zoar o Guil Mas não deu certo Que houve? Filmei essa aí Que coube Fiquei calculando Uns 12 minutos Ai, ai Então o Ju voando Lá na frente Era o Ju? É Fiquei calculando Oh, eu apertei a frente De mão Ai, então o Ju apareceu de frente Ele aparece atravessado Continua a direita E depois vire a direita Ué, esse caminho mesmo? Vire a direita E depois vire a direita Vire a direita Isso Continue à direita E depois vire a direita Eita Vire a direita Bom, vamos encontrar uma nova rota Continue à esquerda E depois vire a esquerda Vire à esquerda Esquerda Ele aí Calculando uma nova rota Mano, tudo errado Tô perdido aí É, o meu tá mandando errado Já Tô aqui atrás Esqueça isso Eu encontro uma nova rota É, o meu tá mandando A carga Não, é a saideira Essa aqui Ah, vocês estão fazendo a saideira? Sim, sim Acabamos agora Já acabou? Ah, beleza Então, rapaziada Tamo junto aí Então Beleza Outra hora a gente Joga aí de novo Boa noite aí Pessoal Beleza, brother Tamo junto Até a próxima Tchau 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 Tchau